E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Giovanni Kozowski, eu sou professor aqui da Escola Revolution e sejam bem-vindos a mais um Workbox. Nesse Workbox eu vou falar um pouco sobre softwares de texturização para 3D. Porque a gente tem aí, eu poderia dividir entre softwares que são utilizados mais para a indústria de games e softwares que são mais utilizados para a indústria do cinema, indústria de VFX. Posso começar falando para vocês sobre o Marry. O Marry é um dos líderes de texturização para VFX, para cinema. Porque ele é um software que ele é muito robusto, ele tem um poder muito grande para a criação de texturas dentro dele. Uma das coisas que acaba chamando a atenção é que ele consegue trabalhar com texturas de milhares e milhares de pixels. Então ele acaba sendo muito, muito utilizado na indústria do cinema porque esses assets que a gente acaba vendo aí, tanto de personagens como de objetos, eles requerem texturas com uma alta resolução, porque esses são objetos que precisam ter uma fidelidade com o mundo real. Então o Marry consegue trabalhar tranquilamente com essas texturas maiores e essas texturas acabam conseguindo segurar esses detalhes nesses assets. Para a indústria de games, eu posso citar que nós temos softwares como o Substance Painter, que é muito utilizado, né? Substance Painter, Substance Designer e o DDO, né? O Substance Painter talvez ele seja o mais comum hoje em dia, né? Utilizado para a indústria de games, né? Eu posso até dizer que ele é um software mais utilizado para a criação aí de alguns assets e personagens, né? Ele não tem a mesma robustez de um Marry, por exemplo, né? Você não vai conseguir trabalhar com texturas gigantescas, você pode até tentar, né? Mas talvez ele não seja o melhor para isso. Você talvez consiga trabalhar, mas talvez não seja a finalidade dele, né? Até porque para game você acaba não exigindo texturas tão de alta resolução, né? Você consegue resolver seus assets com texturas um pouco menores, até porque nas engines de game a gente precisa ter os assets mais optimizados possível para que eles possam renderizar em real time, né? E é interessante citar sobre esses softwares de texturização que hoje em dia a gente tem um tipo de material chamado BPR, né? O que você consegue ver em real time o que você está pintando ali. Então, por exemplo, você pode, no software... Aí eu acho que teria uma das grandes diferenças entre o Marry e o Substance Painter. O Substance Painter você consegue pintar, você consegue gerar outros mapas ao mesmo tempo ali que você está pintando a cor, por exemplo. Então, você consegue pintar a cor do seu objeto e ao mesmo tempo você está pintando um Normal Map, você pinta um Glossy e você pinta um Specular. O Marry, não. O Marry você tem que fazer esses outros mapas ali e acabar tendo que construir eles em separado. E o Substance Painter não. O Substance Painter ele vai te facilitar nesse quesito aí. Então, você consegue ver teu material ali, BPR, né? Já prontinho, com os reflexos, né? As partes que são mais secas, as partes que são mais molhadas. E você pintou a cor ali, né? Você consegue combinar esses mapas. E aí a gente tem... Talvez ele ainda seja o mais comum, né? Dependendo do workflow da empresa, pipeline, enfim. Você consegue tranquilamente também fazer texturas com o Photoshop, né? Quando não tinham esses softwares aí, quem era o mais utilizado era o Photoshop. E hoje em dia também, dependendo aí da textura, você acaba resolvendo tranquilamente ali. Tranquilamente no Photoshop mesmo, né? E aí você tem que pintar seus mapinhas separados também, como você faz no Marry ali, né? Só que a diferença é que você está pintando... Você não está pintando no objeto, né? Esses softwares de texturização, você tem a grande vantagem que você está pintando diretamente em um modelo 3D. Ali no Photoshop não. Ali no Photoshop você está pintando só a textura achatada mesmo. Ok, gente? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse Workbox. E até a próxima. E até a próxima.